Pode mandar ver. Quem pode ter um salão de... um salão não, desculpa, uma clínica de estética? Tá. É que você falou salão de beleza da tua mãe e ficou na minha cabeça. Quem pode ter uma clínica de estética? Na verdade, assim, hoje dentro dos procedimentos invasivos, se a gente for falar disso, qualquer pessoa pode ter uma clínica, mas é importante que dentro dessa clínica tenha um responsável técnico. Aí a gente entra nas áreas que são habilitadas hoje para esse tipo de tratamento, né? Que é a área médica, a área odontológica para a face e pescoço. As outras áreas a gente pode fazer corporal. Os biomédicos, hoje algumas áreas como o fisioterapeuta já está podendo e eu acho muito legal. Biólogos estão podendo com especialização na área, enfermeiros, então tem diversas áreas. Nossa, amplia bastante, né? Amplia bastante, abriu muito lá. Mas o biólogo, você falou com especialização na área, e o biomédico não precisa ter especialização? Precisa. Precisa também. Precisa. Você tem dois caminhos, né, na biomedicina. A maioria das pessoas opta por um segundo caminho porque, na verdade, acaba sendo mais fácil, que é assim, terminei a faculdade de biomedicina. A minha faculdade de biomedicina, ela me concede um conselho em análises clínicas, que é um respaldo ali para trabalhar na área de laboratório, que foi a minha primeira habilitação porque ela é automática. Na faculdade, eu tive o privilégio, por algumas premiações da faculdade, por ser boa aluna ali, conseguir fazer um outro estágio para conseguir sair já com a área estética. Eu falei, olha, se eu fizer um estágio ali que me comprove as horas, você consegue me dar uma dupla habilitação? E aí, através do conselho, eu consegui puxar essa dupla habilitação. E aí, lembrando, eu fiz os cursos desde o primeiro semestre da faculdade. Então, curso prático, assim, um atrás do outro. Porque o que eu percebo, hoje eu ministro muito curso VIP e o pessoal vem de especialização. São turmas grandes, eles não pegam tanto na prática ali, então saem cheios de dúvida. E esse fato de vocês fazerem os cursos, toda hora, cursos ali mais rápidos, mas que você pega numa clínica 60 pacientes, isso te dá uma mão, uma experiência ali. Mais pontual, né? Muito mais pontual, é sensacional o resultado. É bem interessante daí. E retorno também, né? Porque você consegue um aprendizado também muito maior do que massificado, né? Você acaba, às vezes, não absorvendo tanto conteúdo. A gente fica muito ali na teoria, né? Por exemplo, anatomia, que hoje as pessoas ficam... A gente fica muito no livro, mas a gente tem diversas variações anatômicas. Sim. E é uma coisa que eu falo, as pessoas... Ah, intercorrência, intercorrência. Gente, intercorrência, graças a Deus nunca aconteceu, mas só vai acontecer com quem faz. Então, o que eu falo? Número um, antes de você saber fazer o tratamento, saiba como tratar uma intercorrência desse tratamento. Sim, interessante. E aí você vai estar à frente de qualquer outra pessoa, você se sente seguro. E aí sim você consegue falar com o seu cliente, você consegue convencê-lo, porque você tem segurança no seu trabalho. Agora, se eu falo para a pessoa, ah, eu vou fazer isso, mas dentro de mim está aquela insegurança. Ah, meu Deus, pode dar isso de errado. Você tem que saber resolver. Vai dar. Se você ficar pensando que vai ligar, vai dar. Exato. E você tem que saber resolver. O seu cliente merece isso, que você esteja pronto. Porque como é uma área estética, a pessoa entrou bem e ela quer sair melhor ainda. É lógico. Com certeza. A gente não pode levar um risco para ela. A gente tem que estar pronto ali para tratar questões emocionais, psicológicas e também intercorrências. Sim, com certeza. Com certeza.